Esse é um quadro que eu vou fazer de borboleta, um quadro redondo, de madeira. E eu quero fazer com pedaços de tinta, que foi uma maneira que eu encontrei de aproveitar mais ainda as tintas, restinho que fica em pote. E pode ser feito com latex ou tinta acrílica. Eu faço por cima de um vidro, já vou fazer a demonstração, vou mostrar como é que fica a tinta. E aí eu fiz um quadrinho pequenininho da borboleta, só para eu ter certeza realmente se era isso que eu queria. Na realidade, na minha concepção, já está bacana, só assim já está super bonito. O fundo da madeira, eu gostei. Mas eu quero fazer essa aqui. Essa aqui, são pedaços de tinta. E é muito gostoso de fazer, é rápido e é bonito. Eu gostei. Ah, quero mostrar também que a antena ali da borboleta, eu fiz com flor de coco. Deixa eu ver se eu não dá sombra. Isso aqui é madeira. O corpo da borboleta é madeira. E a anteninha dela é uma flor de coco. Que aí ela não vinga. E eu já até lá no meu canal, acho que é na Cristina Mucci, eu mostrei como fazer essa florzinha. E aí eu ponho uma pedra lá dentro, está vendo aquele brilhinho que está lá? É uma pedra de vidro. Fica muito bonito. Pode ser que assim eu não... Olha lá. Eu acho lindo. Então, está aqui. Materiais diversos que eu gosto. É o papel da revista velha. Para mim, quanto mais velha, mais bacana fica, por causa da tonelidade da tinta, das letras. E está aí a minha borboleta. Agora eu vou mostrar como é a tinta em um pedaço e a maneira que eu vou fazer. Eu preparei aqui um vidro. Eu coloquei um filme PVC em cima do vidro para não colar. Porque a tinta acrílica pode colar. Coloquei o filme de PVC transparente. Tem uma menina muito bacana no YouTube que chama Nemaster. E ela deu uma dica que isso na geladeira é super prático para usar. E eu não tenho muita habilidade com essas coisas, mas realmente fica mais fácil para embrulhar os alimentos. Qualquer coisa que você for fazer. Então, agora eu vou fazer a tinta. Engraçado que as tintas, como vai ficando no final, parece que as tintas mais feias que vão ficando. E as vezes também por causa delas ficarem velhas, também fica tão duro que não conseguem sair do lugar. Então, agora eu vou fazer a tinta. Então, agora eu vou fazer a tinta. Agora eu vou dar uma misturadinha nele. Para que a tinta não fique muito grossa, senão fica ruim. Ela não pode ficar nem grossa, nem fina. Aí você vê que você vai ter uns tons de tinta. Então, agora eu vou fazer a tinta. Então, agora eu vou fazer a tinta. Parece meleca, né? Parece meleca, né? Mistura um pouquinho com o fundo da mesa, mas é mais ou menos isso. Bem, esses aqui são uns pedaços de tinta. Do jeito que eles ficam. E aí você vai quebrando, aí você forma da maneira que você quiser. Então, depois de seco, eu coloco ele numa caixa para eu poder trabalhar. E vai ser lá na borboleta, eu vou preencher. E tomara que fique bacana, né? Bom, eu gostei da pequenininha. Acredito que a grandona também vai ficar bacana, estilosa. E é isso aí. Bem, aqui tá a cola, né? Cola branca. O pedacinho que eu escolhi. E eu vou passar. Depois, quando ela estiver pronta, eu pego e mostro como é que ficou. Porque é muito chato, né? Se a pessoa ficar aqui olhando, como que a outra pessoa vai chata também mostrar como é que faz, né? Então, é simples. Qualquer pessoa pode fazer. O efeito bacana é depois de pronto, né? A belezura do negócio. Bom, aí é uma coisinha assim que é muito gostoso de fazer. Porque é colagem, né? A não ser que a pessoa não gosta, mas é muito relaxante. Eu pinto também, né? Quer dizer, tem muito ainda que aprender, mas isso aqui é bacana para relaxar um pouquinho. Porque pintar com tinta óleo, eu te dizer... Aí eu sempre gosto de... Depois que eu pinto bastante, gosto de dar uma relaxadinha com outros tipos de técnica, né? Que arte é arte. Aí, ó. Aparentemente, parece assim... Puxa! Que negócio chato, né? Mas eu gosto muito de fazer. Quem, quando eu criança, não brincava de quebra-cabeça? E é isso aí. Quando eu tiver terminado, aí eu mostro como é que ficou. Então, isso aqui, ó. São tudo coisas que... Essa madeira redonda aqui foi sobra de outro trabalho, né? De madeira, que eu peguei e tinha uma base de redonda e fiz, quis fazer um 4 redondo, né? Espero que vocês gostem. Se gostarem, dê um like no meu canal e se inscreve no meu canal que eu retribuirei. Super mega agradecida! Tchau, tchau!